A Biblioteca Central da Universidade Federal de Santa Maria encontra-se fechada devido à greve dos técnicos administrativos em educação. Mas aqueles que retornam para o segundo semestre de 2015 podem usufruir da leitura nas bibliotecas setoriais dos centros de ensino. Por exemplo, a Biblioteca do Centro de Artes e Letras encontra-se aberta das 9 às 15h30 da tarde. A Biblioteca do Centro de Educação, o CE, encontra-se aberta das 8h30 ao meio-dia. Já a Biblioteca do CETISME encontra-se aberta das 8h30 ao meio-dia. A Biblioteca Setorial do Centro de Educação Física e Desportos, o CEFD, onde nós nos encontramos agora, fica aberta em dois turnos. Das 8h30 ao meio-dia, faz o intervalinho para o almoço e volta das 13h às 17h. As bibliotecas das unidades de ensino, como a CESNORS em Frederico Westphalen e a unidade de Cachoeira do Sul também encontram-se em pleno funcionamento. Para mais informações, ligue para o telefone da Biblioteca Central da UFSM, 3220-8651.